Coloca o capacete e lá vem pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Vai Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Vai Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo, safadão, sempre livre E Igor, 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 Igor Swing